Nessa semana aconteceu mais um módulo do curso de cooperativismo solidário em Curitiba. A iniciativa conta com a participação da UFPR através da PROEC e do ITCP, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. O curso reuniu dirigentes e assessores de cooperativas da região metropolitana de Curitiba. A ITCP, o nosso programa de extensão universitária, vem trabalhando há muito tempo com a agricultura familiar na região do Vale do Ribeira e Litoral do Paraná e fizemos essa parceria para capacitar os gestores das cooperativas que hoje trabalham com a agricultura familiar. Hoje aqui em Curitiba são 14 cooperativas que estão sendo capacitadas, tendo em torno de 32 pessoas. A gente acredita que com isso a gente está dando uma contribuição social da universidade no sentido de que estamos auxiliando essas pessoas que produzem alimentos, principalmente na região metropolitana de Curitiba, ajudá-los a produzir um alimento de qualidade, mas também ter um canal de comercialização fazendo com que melhore a questão da renda, que tenha o trabalho e que a gente consiga fazer com que o homem permaneça no campo produzindo alimentos. A ação é fruto de uma parceria com a UNICAFES, União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Solidária, uma importante entidade de representação do setor. O curso acontece também em outros 20 estados ao redor do país. E isso traz credibilidade, traz sucesso para o curso, na medida em que uma instituição de ensino da importância, no caso aqui da região metropolitana, da Universidade Federal do Paraná, isso faz um reforço muito importante na certificação para os dirigentes das cooperativas que estão fazendo o curso. As atividades têm duração de 128 horas e envolvem tanto os encontros de formação quanto a prática em campo. Os temas tratados vão desde a gerência e finanças até técnicas de produção e logística. A iniciativa visa capacitar os responsáveis pelas cooperativas a fazer uma melhor gestão do processo de produção, oferecendo produtos saudáveis tanto para vendas institucionais quanto para outros mercados mais abrangentes. O conhecimento que as cooperativas trazem para a gente, todos os dias, na nossa ação extensionista, como o EMATER, que a gente acompanha eles nesses vários anos de história da instituição, e agregado à experiência da Unicafes, a representação que ela tem junto a essas cooperativas, e logicamente com a Universidade, porque não existe nenhum conhecimento que se faça, que se sistematize, se não tiver o conhecimento que vem também das organizações. Acho que isso que para nós é a grande riqueza desse momento, a construção constante do conhecimento prático, científico, para construir uma nova forma, um novo conteúdo. Sempre a gente precisa buscar mais conhecimento, não tem como você estar à frente de uma cooperativa, junto com os agricultores, sem você ter o conhecimento, para você conseguir desenvolver atividades dentro da cooperativa. Então foi uma oportunidade para a gente estar participando desse curso, buscar mais conhecimento, conhecer as outras cooperativas, e quem que a gente pode estar contando para buscar esses conhecimentos, para desenvolver as atividades da gente na agricultura, com os agricultores que trabalham nesse coletivo. Obrigado. 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 Obrigado.